O estúdio DJ Tylon está de cara nova. Neste fim de ano preparamos para você as melhores vozes e os menores preços. Cada cliente fiel ganhará uma linda camisa do estúdio. Produzimos com qualidade e profissionalismo, atendimento e entrega com rapidez. Trabalhamos com áudios, design, vídeos e muito mais. O estúdio DJ Tylon e os parceiros como Cacimbinhas Host, Piroco Som, Web Vídeo, Estúdio Dois Irmãos e Loja Grife Modas. Desejamos a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. Estúdio DJ Tylon, rumo aos sete anos com você.